Uma maneira ativa de exercer a cidadania. As ouvidorias recebem queixas, tiram dúvidas e ainda esclarecem sobre os serviços de várias instituições. No Brasil, são mais de 700 ouvidorias espalhadas pelos ministérios, prefeituras e os governos estaduais. A história da ouvidoria no Brasil começou com a chegada dos portugueses. Os ouvidores que ajudavam a resolver as questões relacionadas ao dia a dia da colônia. Em 1549, com a reestruturação do poder judiciário no Brasil, surge a figura do ouvidor geral. E hoje, a ouvidoria está relacionada às tarefas de ouvir e encaminhar as solicitações do cidadão. Elas são extremamente importantes para o aperfeiçoamento da democracia, principalmente de serviços. O Estado tem necessariamente que se aperfeiçoar para prestar os melhores serviços à sociedade. Hoje, são 700 ouvidorias espalhadas pelos ministérios, prefeituras e governos estaduais. Para tirar dúvidas sobre a Previdência Social, o cidadão pode ligar 135. Fazer uma denúncia para uma delegacia do trabalho? Ligue para 158. Para aprimorar os serviços de saúde pública oferecidos pelo país, a sociedade tem 136 da ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Uma ligação direta, sem custos, de qualquer parte do país. A ouvidoria funciona aqui de duas formas. Da forma clássica, recebendo manifestações dos cidadãos do Brasil inteiro. E de uma forma menos ortodoxa, que é fazendo busca ativa desses cidadãos, enviando informações através da carta SUS, por exemplo, ou de pesquisa de satisfação por telefone para avaliar a satisfação do cidadão com o serviço. De janeiro até agora, a ouvidoria do Sistema Único de Saúde já recebeu quase 123 mil ligações, entre denúncias, reclamações e solicitações. São cerca de 2.300 ligações por dia. 80% das ligações são solucionadas no ato, sem precisar de gerar protocolos. Além de ouvir o cidadão, o Sistema Único de Saúde também quer perguntar. Por isso, faz pesquisas de satisfação sobre o atendimento nos hospitais da rede pública e nas unidades conveniadas. E ainda envia e-mails e cartas. São 4 milhões de contatos por ano. A carta SUS, por exemplo, já foi enviada para mais de 10 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Através de instrumentos como a carta SUS, a gente, por exemplo, já conseguiu detectar fraudes e irregularidades, já aconteceram descredenciamentos de serviços irregulares, e com isso a gente consegue ir sanando os problemas que existem no Sistema Único de Saúde. Este não é o único meio, mas este é mais um meio, um meio efetivo de fazer com que a população exerça o controle social, exerça a sua participação de intervir na gestão do Sistema Único de Saúde e ajude a qualificar o serviço que ela mesma recebe.